Um vírus desconhecido que matou e deixou sequelas nas pessoas. Mas a Covid foi além com as suas marcas. Diversos setores tiveram de se reinventar. A economia foi um. Que volta a crescer, se desafia a novos moldes. Foram registrados aumentos de 2,2% nos primeiros meses deste ano. E esse é um dos destaques de hoje. Mas veja também. Redução de CMS para etanol vira além em Santa Catarina. A telemedicina veterinária é regulamentada no Brasil. E ainda, o deputado estadual defende destinação de recursos economizados no Parlamento para o Hospital do Oeste. Isso e muito mais agora no Jornal do Parlamento. Muito boa tarde para você. Durante a sessão ordinária de ontem, os deputados estaduais aprovaram a MP que reduz o ICMS para o etanol. Com a decisão, a medida é transformada em lei. Os deputados aprovaram em plenário o projeto de conversão em lei de uma medida provisória que alterou o preço da gasolina, do etanol e da energia elétrica em Santa Catarina. A MP nº 255 foi editada pelo governo do Estado e já estava em vigor desde 1º de julho deste ano, quando foi publicada no Diário Oficial. Ela reduziu a alíquota do imposto ICMS cobrada sobre esses produtos de 25% para 17%. A alteração é consequência de uma lei complementar federal, aprovada pelo Congresso Nacional, que passou a considerar combustíveis e energia elétrica como bens e serviços essenciais, o que na prática proibiu todos os estados brasileiros de cobrar alíquota superior a 17% sobre esses produtos. Os deputados também aprovaram o projeto de conversão em lei de outra medida provisória editada pelo governo estadual, que concede crédito presumido do ICMS para as distribuidoras catarinenses de etanol hidratado combustível. O objetivo, segundo o Executivo, é manter o diferencial competitivo do etanol em relação à gasolina. Com a aprovação do Parlamento, as medidas provisórias passam a valer com força de lei. Outro assunto destacado durante a sessão foi sobre uma demanda para o Hospital Regional do Oeste, em Chapecó. Por meio da bancada do Oeste, solicitam que os recursos economizados pelo Parlamento catarinense sejam destinados à unidade hospitalar. Durante a sessão ordinária, o deputado Maurício Scudilar, que do PL, e membro da bancada do Oeste, repercutiu sobre a decisão do colegiado em solicitar ao governo do Estado a destinação de R$ 8 milhões de recursos emergenciais para o Hospital Regional do Oeste de Santa Catarina. Segundo o parlamentar, o hospital, que é o ponto de apoio das cidades do Grande Oeste, enfrenta dificuldades financeiras. E como haverá de parte da Assembleia Legislativa a devolução de recursos para o governo do Estado, a nossa ideia é que esses recursos já sejam carimbados para algumas obras importantes do Estado de Santa Catarina e também do Oeste Catarinense. Nós temos o Marieta Conde Bornhaus, em Itajaí, nós temos o Ruto Cardoso, em Itajaí, em Balneário, temos outros hospitais, Joinville, Criciúma, que precisam de recursos. Mas essa solicitação emergencial do Hospital Regional ficou hoje tratada, encaminhada junto à bancada no sentido de que R$ 8 milhões desses recursos a serem devolvidos ao governo do Estado estejam carimbados para o Hospital Regional do Oeste. Durante o pronunciamento, Scudilark também comentou sobre a situação da BR-163, que fica no extremo oeste catarinense. Eu levantei outro assunto, que são as nossas rodovias federais. E nós aprovamos, foi a Assembleia Legislativa que aprovou, R$ 100 milhões para a BR-163. A BR-163 está aí, acredito, com aproximadamente uns R$ 150 milhões já investido. Temos uma boa parte do trajeto em concreto concluído e agora, nesse período de final de ano, de mudança de orçamento, nós podemos ter alguma dificuldade. Então, também apresentei a sugestão da indicação de mais R$ 50 milhões de recursos do Estado, que poderão estar nesses recursos a serem devolvidos pela Assembleia Legislativa. A seguir, a economia catarinense se adequa após impactos da pandemia. Já estamos de volta com o Jornal do Parlamento. Com a pandemia do novo coronavírus quase no fim, praticamente, alguns setores se mostraram mais fortes ao se adequar às limitações impostas pela doença. A indústria foi uma das categorias que teve de se reinventar. Mesmo com os impactos, as fábricas superaram o período e já contabilizam o crescimento. Só nos primeiros meses deste ano, o acréscimo foi de mais de 2,2%. O momento da economia mundial apresenta uma situação diferente daquela vivida até a pandemia da Covid-19. Enquanto os Estados Unidos e a Europa passam por momentos de instabilidade, por diferentes razões, em outros lugares do mundo, há crescimento. E o Brasil, e em especial Santa Catarina, podem se aproveitar da situação. Para esses mercados de grandes populações, com pobres, mais pobres, e que vão crescendo agora, estão ganhando um impulso muito rápido agora, a propensão à aquisição de proteína e bens como esses que nós somos capazes de entregar, ela é muito grande no início do processo. Países como a Índia, a Indonésia, a Malásia e o Vietnã estão em importante desenvolvimento econômico. Segundo a Fiesc, quando isso acontece em nações em desenvolvimento, aumenta também a demanda por proteína animal. E essa é uma das oportunidades que a agroindústria catarinense deve aproveitar nos próximos anos. Além do agronegócio, outra área da indústria de Santa Catarina que tem potencial no mercado emergente do sudeste asiático é o metal mecânico, com forte presença no norte e nordeste do estado. Mas quando continua esse crescimento, essa velocidade de crescimento deve continuar nessas economias, a demanda por bens industriais tende a ser maior e continua sendo crescente quanto maior for o nível de renda per capita das economias. As economias mais desenvolvidas demandam muitos bens industriais porque eles são bens que você pode gerar inovação, que você pode gerar melhorias a todos os anos. Então isso vai gerando uma demanda adicional. Quanto mais rica a economia, maior mais bens industriais ela consome. No caso da Europa, a dependência energética do gás natural da Rússia e a falta de combustível por causa da guerra na Ucrânia também podem trazer reflexos em Santa Catarina. Os problemas de eficiência energética que estão sendo muito atacados na Europa por causa da dependência que eles têm dos bens energéticos russos e que vão certamente querer eliminar. Então a gente tem empresas como, posso citar a WEG, que é líder mundial no seu segmento de produção, que desenvolve produtos para melhoria da eficiência energética e que provavelmente pode se aproveitar desse mercado na Europa, mesmo com atividade econômica na Europa estando restringida por esse fenômeno negativo que ela vai ter que enfrentar. Mas o potencial de crescimento da economia catarinense depende também de investimentos em infraestrutura. Os investimentos em infraestrutura públicos, que são esses para abertura de estradas, grandes melhorias, duplicação de rodovias, essas demandas de ferrovias, isso dificilmente você faz com investimento privado. Esse primeiro investimento é público. Depois você pode arrumar a concessão, a manutenção, melhorias, a construção de alças rodoviárias, essa coisa pode ficar mais com o setor privado, mas isso é depois. E uma questão legal acaba freando grandes investimentos, mas a expectativa é boa no cenário futuro. Só que essa regra muito provavelmente vai cair, seja qual for dos dois postulantes à presidência da República que vencerem, dificilmente essa regra vai se manter. Eu não estou falando porque eu acho, estou falando porque do que eu leio, as sinalizações que os economistas das duas áreas, dos dois postulantes, vêm dando, é de que dificilmente vão manter o teto de gastos como regra fiscal. Na sexta-feira, 28 de outubro, é comemorado o Dia do Servidor Público. Aqui na Assembleia Legislativa, uma programação foi organizada para homenagear os funcionários. São dois dias de atividades, ontem aqui no Palácio Barriga Verde e hoje na Unidade Administrativa. Dia 28 de outubro, é comemorado em todo o Brasil o Dia do Servidor Público, que são aqueles que mantêm vínculos de trabalho profissional com órgãos de entidades governamentais. E para marcar essa data, a Assembleia Legislativa realiza até a próxima quinta-feira, dia 28, a Semana do Servidor Público do Parlamento catarinense. O presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Moacir Sopelsa, destacou a importância da atuação dos profissionais que contribuem para que o Parlamento desenvolva um trabalho de excelência. Os funcionários públicos de todos os setores, mas me referindo aos servidores públicos da Assembleia Legislativa, é a importância de dar a eles a valorização e de também cada um saber a responsabilidade que nós temos com a sociedade. Entre as atividades para a comemoração da data, estão apresentações culturais e artísticas, palestra e atenção na área da saúde, além do tradicional café com servidor. Na sexta-feira, então, o Serviço Público recebe a intervenção por conta da data. alguns serviços acabam sendo suspensos também. Depois do intervalo, telemedicina veterinária é regulamentada no Brasil. Já estamos de volta. A pandemia do novo coronavírus mostrou aos profissionais da medicina veterinária a necessidade de tornar legal uma prática que já ocorria no dia a dia, no atendimento entre profissionais da área, os tutores e os próprios animais de estimação. Agora a atividade é regulamentada em todo o Brasil. No dia 29 de junho deste ano, o atendimento feito pelos médicos veterinários passou a acontecer também de forma virtual. Isso é o que prevê uma resolução do Conselho Federal de Medicina Veterinária. Na prática, a liberação tornou legal o atendimento por telemedicina que no dia a dia dos profissionais e tutores de animais já ocorria. O que a gente chama de telemedicina veterinária na verdade é um conjunto de seis operações. A teleconsulta, a teleinterconsulta, o telemonitoramento, o telediagnóstico e a teletriagem. Então, cada uma dessas modalidades vai ter uma aplicação pelo veterinário. No caso, do que é mais comum é a teleconsulta. Porém, existe uma regra básica para que o animal possa ser atendido nessa nova modalidade. Para isso, o médico veterinário tem que ter antes consultado esse animal presencialmente e ele, como o profissional que sabe como lidar com a situação, define se vai atender aquele animal ou não através da ferramenta da teleconsulta. Ou, se é necessário trazer esse animal até o consultório, até a clínica do profissional para uma consulta presencial, conforme o caso. Os casos de emergência não podem ser realizados por teleconsulta, justamente pela natureza da situação que demanda a ação imediata e urgente do médico veterinário. E a pandemia do coronavírus acelerou a demanda pelo atendimento virtual dos profissionais da área. Num mundo onde cada vez mais virtual, cada vez mais as interações acontecem sem as pessoas estarem presentes, também mostrou para a gente a necessidade de regulamentar essas práticas. na verdade, muitas dessas condutas já haviam sendo executadas por profissionais, por tutores de animais, porém, sem a regulamentação, sem uma segurança jurídica, sem uma segurança técnica para a execução desse ser. É isso aí. Olha só, cuidar e dar mais qualidade de vida para os pacientes. Essa é a missão dos voluntários do Hospital Regional do Oeste. confira no Rede de Inclusão que foi ao ar hoje pela manhã e reprisa às 9 horas da noite. Quando pessoas se unem para fazer o bem, a solidariedade não tem limites. Esse é o espírito que move os mais de 300 voluntários da Avro, a Associação dos Voluntários do Hospital Regional do Oeste lá de Chapecó. O trabalho deles é grandioso. São inúmeros os auxílios prestados aos pacientes mais carentes da região. Fica comigo que hoje a gente recebe a Edia Lago que é presidente da Avro e tem muita história e amor para compartilhar com a gente. O Rede de Inclusão está no ar. As pessoas doam as roupas aqui para nós. têm de todos os tipos e a gente tem roupa de todo o que é tipo mesmo. À medida que a nossa entidade foi crescendo, o número de voluntários foi aumentando, as nossas ações foram sendo visualizadas pela comunidade, nós sentimos a necessidade de dividir em dois grupos, dois núcleos, o núcleo hospital e o núcleo sede. O sonho da sede própria já é realidade. e a intenção é inaugurar o novo espaço no ano que vem. Parabéns, Avro. Vocês merecem. E muito. É, realmente. A gente falou ali da demanda, necessidade de recursos para o Hospital Regional do Oeste e aí a gente vê esse exemplo aí do voluntariado que acontece em vários hospitais, inclusive aqui da Grande Florianópolis. E é com essa reportagem que nós terminamos o Jornal do Parlamento de hoje. Fica por aqui, mas outras notícias você confere no site, nas redes sociais, basta digitar ali na sua internet arroba Assembleia SC inclusive no YouTube. A gente ficou por aqui, mas volta amanhã com muito mais para você. Até lá. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.